O contrato renovado permanência no Atlético Garantido, o que significa para você essa renovação, mais quatro anos de contrato com o Atlético? Primeiramente agradecer a oportunidade, a gente sabe que a gente fez um trabalho excelente ano passado, mas a gente precisava resolver logo a situação, estou feliz, acho que todo mundo está feliz também com a permanência, mas só isso não vem ao caso, agora é trabalhar firme, seriedade durante todo o ano, porque a gente tem um objetivo para poder ir atrás, a gente sabe que o projeto do Atlético é especial, é importante, a gente precisa entrar quanto antes nesse ritmo, a gente tem pouco tempo para poder ir atrás do nosso objetivo, então agora é trabalhar, pegar firme e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Nesse período de férias o torcedor esperou muito por esse anúncio da renovação do Thiago Heleno, como é que você encarou esse carinho do torcedor nesses 30 dias de férias? A gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho, pelo carinho, isso também tem uma parcela muito grande para a gente poder permanecer, queria agradecer a todos, mesmo de coração, tem que nos ajudar agora, tem que nos apoiar, não só o Thiago, mas toda a equipe do Atlético, todos os jogadores, a gente precisa deles, porque esse ano vai ser um ano difícil, mas um ano que promete muitas coisas boas. Eu fiz a mesma pergunta para o Paulo André sobre a manutenção da base, agora é a manutenção também da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, qual a importância que isso pode ter durante toda a temporada? Bom, é importante manter a base, a gente já sabe o que o Paulo quer, a defesa ali atrás, todo mundo já sabe o que tem que fazer, então esse já é um passo muito importante até para quem está chegando, para poder ajudar, para poder explicar o que o Paulo gosta também, então agora é todo mundo se unir, trabalhar forte, então a defesa, os volantes, os laterais, para a gente poder fazer um ano espetacular. Você vai para a tua quarta Libertadores, como é que é para você retornar uma competição dessa e a diferença que a Libertadores realmente tem em relação às outras competições? Todo clube quer disputar a Libertadores, a gente sabe da importância que tem, já disputei três Libertadores, agora indo para a quarta, espero nessa poder conseguir coisas melhores do que conseguir na outra, na base que eu disputei, a gente tem um time forte, está montando um time muito bom, como um trabalho, aí a gente vai conseguir o nosso objetivo. E o torcedor atleticano pode esperar do Thiago Heleno e também de todo o elenco em 2017? O torcedor já me conhece, né, por tudo que eu fiz ano passado, pode esperar ainda mais determinação, mais vontade, vestir a camisa ainda mais com amor, né, agora durante quatro anos, então a gente tem que, cada ano, estar provando ainda mais. O torcedor já me conhece, né, agora durante quatro anos, eu vou te dar uma boa 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 Tchau.